E aí, cá estou Jô, sem maquiagem, brincadeira, então já fizeram suas metas para 2020? Hoje eu fiz uma listinha do que eu busco nesse ano, o primeiro é aumentar meu salário, meus ganhos, dedicar bastante aos estudos, trazer conteúdo novo no canal, mudar de perfume, quem sabe, e também aprender a dançar, porque eu não tenho tanto bolejo, quem sabe assim eu arranjo uma namorada também, então, beijos e boas metas. E aí, meus amigos, sei que eu não me insumido aqui no Instagram, é que eu estou estudando novas plataformas, novas redes sociais para trazer conteúdo novo para o canal e também aqui no Instagram. Eu estava com saudade de vocês, nossa, olha, olha a suguinha, aí é, não sou tão novo já, espero que um dia eu fique que nem o George Clooney, grisalhão, mas com a cara ainda pegável. What else? E aí, meus amigos? Hoje eu queria dar um conselho rápido, falando sobre os contratempos, as dificuldades. Não devemos nos aborrecer, porque eles são formas de algoçar a nossa inteligência, de pôr em prática os nossos conhecimentos e também mostrar a real face das pessoas perante a dificuldade. São, é uma forma de crescimento pessoal. Então, tem até uma, a mesma palavra em chinês que é, para dificuldade contra tempo, é a mesma que oportunidade. Pense bem, oportunidades, meu caro. Beijos. Tchau, pai, olha o bíceps vindo. Tchau, bloca da Rita Lee, mas cadê a velha, porra? Olá, voltando de novo para mais uma cantada de pedreiro. E eu gostaria também de agradecer muito a Bia, uma amiga minha de faculdade. Bia, valeu pelo excelente feedback. Eu fiquei muito contente em saber que você dá risada nos meus stories, principalmente dessas de cantada de pedreiro. Então, resolvi fazer mais uma. Mas eu sei que você é comprometido, então não se preocupe. Não leva o pessoal. Gata, você é concurso público? Então, para de ser tão difícil. Olá, continuando com mais uma cantada de pedreiro, vamos lá de hoje. Moça, você tem nome? É que eu gostaria de te chamar de... Meu amor. Olá, essa piada vai especialmente para a rainha Elizabeth II e toda a sua corte. O que acontece com a Inglaterra quando chove? Vira... Inglalama. Olá, aproveitando que hoje é sábado de noite, vamos com uma cantada de pedreiro. Gata, eu não sou fritura, mas eu só tenho olhos para você. Gata, eu não sou fritura, mas eu 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 sou fritura, mas